A polícia prendeu ontem em flagrante um homem que era investigado já há algum tempo por tráfico de drogas na Ceilândia e por tentativa de homicídio. Esse homem, conhecido como gringo, é venezuelano e estava sendo monitorado desde setembro de 2020, quando tentou matar uma pessoa. O motivo dessa tentativa foi uma briga por ponto de tráfico. E antes disso, ele já tinha espancado essa vítima, que não fez ocorrência por medo de represália. Ontem, quando ele foi preso, ele estava vendendo drogas na EQNN 17-19 de Ceilândia. Foi pego ali com a boca na botija. Quando foi surpreendido pela polícia. Com ele foi encontrado R$ 65,00 e três porções de cocaína. E tem mais. Durante as buscas na casa desse venezuelano, os policiais encontraram 130 munições de calibres diversos e meio quilo de cocaína. Além de balanças de precisão, uma máquina de choque cerca de R$ 3 mil. O gringo vai responder por tráfico de drogas e pela tentativa de homicídio de 2020.